Eu procurei De outro lugar De outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei De outro lugar De outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei Do Teu amor Sinto fluir Teu rio De vida aqui Sinto fluir Teu rio De vida aqui Eu procurei Eu procurei Em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei Em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri Mas descobri Teu rio em mim E transbordei E transbordei Do Teu amor Sinto fluir Teu rio De vida aqui Sinto fluir Teu rio de vida aqui Quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Eu rio de vida aqui Sinto fluir Eu rio de vida aqui 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 Eu sinto rio Eu rio de vida Oh, sinto o rio fluir através de você Sinto o rio fluir através de você Oh, se o rio for sem eu por aqui Deixa ele fluir Deixa o rio fluir Quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar o teu rio Deixa eu fluir Eu quero beber de tuas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar o teu rio Vou mergulhar o teu rio Mais uma vez, vai! Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar Eu sinto fluir Sinto fluir Meu rio de vida Oh, sinto fluir Meu rio de vida Sou rio de vida Eu sinto fluir Teu rio de vida Oh, sinto fluir Teu, 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 teu